Olá, me chamo Rafaela Aguilar Dulce, sou aluna da Escola de Enfermagem da UFBA, sou bolsista PIBIC e irei apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, que possui o tema Avaliação do Nível de Conhecimento sobre COVID-19 dos Estudantes de Enfermagem de uma Universidade Federal. Também faz parte a enfermeira Bianca de Matos Magalhães e temos como orientadoras a professora doutora Ana Carla Coelho e a professora doutora Carolina de Sousa Machado, porte de um estudo matriz coordenado pelas professoras Carolina de Sousa Machado e a professora Ana Carla Coelho da Escola de Enfermagem da UFBA. A COVID-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2 e trata-se de um vírus e identificado primeiro na China em dezembro de 2019. Os pacientes podem apresentar quadros clínicos assintomáticos e quadros sintomáticos, requerem atendimento hospitalar e que em alguns casos a classe de enfermagem apresenta mais de 50% da força de trabalho de saúde no Brasil, sendo necessário que os estudantes incorporem na sua rotina atualmente a qualidade dos temas relevantes e atuais de saúde, como exemplo a COVID-19. Um estudo realizado em uma universidade federal verificou-se que o conhecimento, mas o acesso dessas informações para esses estudantes sobre a COVID-19 era considerado regular. Então, esse estudo traz um alerta para a necessidade desse acompanhamento dessas informações e também atualizações sobre a doença. Adicionalmente, é também importante considerar que os estudantes da área de saúde, saúde, eles atuarão como futuros profissionais e que poderão ter que lidar com situações semelhantes e também com possíveis pandemias. E que também dessa forma é fundamental estimar o nível de conhecimento dessa população por meio de instrumentos práticos, rápidos e mais acessíveis. Esse estudo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre COVID-19 dos estudantes de enfermagem de uma universidade federal da Bahia. Trata-se de um estudo de tipo transversal. O local desse estudo será em uma unidade acadêmica da Escola Federal da Bahia, que iremos pegar alunos do curso de enfermagem, que nesse curso ele oferta 50 vagas por semestre e que tem como objetivo formar enfermeiros generalistas. O ensino desse curso é de forma presencial e tendo a carga horária total de 4.440 horas. A participação do estudo será de estudantes ativos na unidade, mas o critério de inclusão, esse aluno deverá ser ativo e inscrito em algum componente do semestre 2022.2, e que também aceitem participar desse estudo, que tenham igual ou mais de 18 anos. E os critérios de exclusão é quem não é preencher o questionário de uma forma totalmente e que também tenham trancamento dentro desse semestre. Adotando-se a uma amostra por conveniência, também iremos escolher um local reservado e todos os participantes serão orientados quanto ao estudo, ao seu método objetivo, certo? E todos eles deverão assinar o termo esclarecido e também será procedida durante toda a coleta de dados. A coleta de dados será dividida em duas fases. A fase 1 será a coleta da caracterização dessa amostra, desses alunos, que serão 27 questões, certo? Que para a gente identificar a questão sociodemográfica. E que foi construída com base na tese de doutorado, fatores de riscos cardiovasculares entre graduandos de enfermagem no seu primeiro e último ano letivo. E a segunda etapa será avaliado o conhecimento sobre a COVID-19, que também será utilizado um questionário, e que esse já existe, que se chama Kiss sobre Coronavírus e a Doença COVID-19, que é um projeto elaborado pelo Firocruz, que é um questionário multidisciplinar, que é de múltipla escolha e que contém questões adotadas pelas autoras do original referente a sinais e sintomas. O processo de análise de dados será por meio do programa SPSS versão 28.0 e os resultados serão expostos por meio de tabelas e gráficos. Será também utilizado a estatística descritiva. Os resultados esperados se enquadram a ampliação e a multiplicação do conhecimento sobre a COVID-19, que seria o conceito diagnóstico, manifestações clínicas, fatores de riscos, meios de transmissão e de condutas. O desenvolvimento do plano educacional a partir dos resultados obtidos, mais a multiplicação do conhecimento sobre a COVID-19 e a ampliação dos conhecimentos sobre os métodos de pesquisas e análises estatísticas e de análise de amostras, especialmente sobre os métodos de pesquisas. E, por fim, é esperado que tenha uma avaliação do nível de conhecimento desses estudantes, assim como a identificação das fragilidades e potencialidades no que se refere ao conhecimento sobre a COVID-19, sobre estudantes de enfermagem. E quero agradecer pela atenção a todos e muito obrigada.